O fruto nunca cai longe do pé ali da árvore, tal pai, tal filho, com os exemplos que esse menino teve dentro de casa, imagine realmente o que não foi uma escola, uma universidade, as pessoas lutam aí para pagar ensino, especialização, esse para o crime, esteve em casa, pós-graduação, não tem Harvard no chinelo, meu irmãozinho, lá era papai, mamãe, o negócio era bacana mesmo, né? Então, como é que você pode esperar alguma coisa de diferente? É claro que é uma acusação, mas aí provas robustas, ele vai se defender e agora vai poder também reencontrar o pai.